Aê, opa, ô Jim, fica de pé, opa, que legal, cara, que legal, ficou muito bom, ô Jim, rapaz, e aí, o que eu quero conhecer o Boanete, não? Ai, que bênção, você nunca morou aqui? Não, não, eu só vim aqui porque tem o pessoal da usina, na época eu tava sentado aqui, um homem que eu conheci aqui, bem parecido com o senhor, mas tem bastante gente aqui que trabalha na usina, né? Tem, 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 bastante, nunca moramos aqui, não, não, aqui é algum parente seu, longe, né, de longe, quem sabe, D. Dinho, satisfação Obrigado Que Deus o abençoe Deus o abençoe Obrigado por tudo Obrigado pelo carinho com a gente Cara, que legal Obrigado, meu anjo Obrigado, que Deus o abençoe Obrigado por arrumar tempo pra assistir a gente Sabe, a gente fica muito feliz em saber Que vocês se divertem com os nossos vídeos Caramba, olha Tem dia que eu gravo 3 horas de vídeo Por dia Eu gravo muito vídeo, é legal, né, cara Quem acompanha mesmo Se diverte, né Que plataforma que você assiste? Assim, como assim você fala? TikTok, YouTube, Instagram, Facebook Qual que você mais prefere? No... Você mais prefere? No YouTube? No YouTube? É No YouTube a gente tem 5 canais Tem Tem 5 canais no YouTube Tem o Oficial E tem o agora, o que chama assim, ó Voanésio TV Lá, só vídeos pra televisão É só puxar lá Voanésio TV chama A gente tem 5 canais nossos postando vídeos E o Voanésio TV posta vídeos atuais Sim Em modo paisagem E o canal oficial posta todos os vídeos Principalmente o modo retrato Por isso que às vezes fica fininho na televisão Eu já vi ele vendo Chama Voanésio TV Se fica fininho na televisão Tem um outro canal que chama Voanésio TV Aí vai ficar na televisão inteira Ele é só vídeos pra televisão Chama Voanésio TV Canal novo que a gente lançou Vocês vão gostar Lá tá ficando bom, viu? Só no novidades, só Só conversa boa É gostoso, viu, gente? A gente se diverte Que Deus bençoe